Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Apesar dos ouvintes, boa noite ou boa noite Estamos iniciando mais um Culto Cristão no Ar Sejam bem-vindos Vamos passar a palavra para o senhor Didiênio Que tem algumas informações para nós E além disso, hoje nós estamos aqui com César Senhor Didiênio A nossa companheira Cleia Esse que vos fala, Ayrton E lá na técnica com o nosso companheiro Sérgio Vamos dar início ao nosso programa E vamos então passar a palavra ao senhor Didiênio Para que ele possa fazer o seu anúncio É só fazer um convite dessa vez Porque nós quatro aqui, que fazemos o programa Pertencemos ao quadro de colaboradores do Centro Espírita Caminhemos Comildade Lá de Nilópolis E a nossa Casa Espírita está comemorando, vai comemorar agora em dezembro Os seus oitenta e oito anos de existência E a reunião festiva será no domingo, no sábado, dia 14 Às 18 horas e 30 minutos Então quem quiser, nós estamos fazendo o convite Estaremos lá de braços abertos para receber a todos Os que quiserem participar conosco Dessa data que é muito importante Porque o centro foi fundado no dia 13 de dezembro de 1931 Então no dia 14, que é o sábado Nós estaremos lá fazendo essa comemoração E logo após a reunião festiva Nós teremos uma confraternização Então convidamos a todos os nossos ouvintes que desejarem O Centro Espírita Caminhemos Comildade Fica na rua Rodrigues Alves, 1544, em Nilópolis Essa rua é fácil de achar Porque Nilópolis é cortada pela linha do trem Então chegando à estação de Nilópolis É só perguntar para quem nunca foi Onde fica a Praça do Chafariz E subindo à Avenida Meda Barreto É a terceira rua dobrando à direita Apesar do número ser alto Mas quando dobra é logo para andar pouco Porque a rua começa em Olinda Então esse número aqui já é o finalzinho da rua Rua Rodrigues Alves, 1544 Sábado, dia 14, às 18 horas e 30 minutos Muito bem, então vamos ao nosso programa Ouvindo a palha inicial Que é do livro Fonte Viva É a mensagem número 150 Oração do Justo Lembrando que o livro Fonte Viva é do Espírito Emmanuel E a psicografia de Francisco Canto Xavier Então está baseada em palavras de Tiago Em sua epístola, no capítulo 5, versículo 16 A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Sob essa frase evangélica Emmanuel traz o seguinte comentário Considerando as ondas do desejo Em sua força vital Todo impulso e todo anseio Constitui também orações que partem da natureza O verme que se arrasta com dificuldade No fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil A loba Cariciando o filhotinho no ímã do ser Permanece implorando lições de amor Que ele modifique em expressão selvagem O homem primitivo Adorando o trovão nos recessos Dalma Pede explicações da divindade De maneira a educar os impulsos da fé Todas as necessidades do mundo Traduzidas no esforço dos seres viventes Valem por súplicas das criaturas Ao Criador e Pai Por isso mesmo Se o desejo do homem bom é uma prece O propósito do homem mau ou desequilibrado É também uma rogativa Ainda aqui, porém Temos a lei de densidade específica Atire uma pedra ao vizinho E o projétil será imediatamente atraído para baixo Deixa cair algumas gotas de perfume Sobre a ponte E teu irmão Do teu irmão E o aroma se espalhará na atmosfera Liberta uma serpente E ela procurará uma toca Solta uma andorinha E ela buscará altura Minerais, vegetais, animais e almas humanas Estão partindo habitualmente E a providência divina Através da natureza Vivem sempre respondendo Há processos de solução demorada Respostas que levam séculos Para descerem dos céus à terra Mas de todas as orações Que se elevam para o alto O apóstolo destaca A do homem justo Como sendo revestida de intenso poder É que a consciência reta No ajustamento à lei Já conquistou amizades E interseções numerosas Quem a junta amigos Amontou amor Quem amontou amor Acumula poder Aprende assim A agir com justiça e bondade E teus rogos subirão Sem entraves Amparados pelos veículos Da simpatia e da gratidão Porque o justo Em verdade Onde estiver É sempre um cooperador de Deus Muito bem Mestre Jesus Obrigado Senhor Pela oportunidade De podermos aqui estar Mais uma vez Falando sobre o teu evangelho Que tu possa Mestre Jesus Nos dar força e coragem Esperança e fé Para continuarmos Neste trabalho Que tu possa Fazer brilhar a tua luz Em todo este planeta Que passa por momentos difíceis Mas sabemos e compreendemos Que tudo isso passará Fica conosco Mestre Hoje, amanhã e sempre Em nossos corações Em nome de Deus E que assim Possa ser Agora vamos ao estudo Vamos ao estudo Agora do evangelho Vamos lá Ainda continua O capítulo 28 Falando, né Estudando Sobre a oração Do Pai Nosso Nós vamos ao item 3 Faça-se Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu Se a submissão É um dever Do filho Para com o pai Do inferior Para com o seu superior Quão maior Não deve ser A da criatura Para com o seu criador Fazer a sua vontade Então Então A tua vontade Na terra Como os eleitos A fazem No céu Vamos ao item 4 Dá-nos o pão De cada dia Dá-nos 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 O alimento Indispensável A sustentação Das forças Do corpo Mas dá-nos Também Um alimento Espiritual Para o desenvolvimento Do nosso espírito O bruto Encontra A sua Pastagem O homem Porém Deve O sustento A sua própria Atividade E aos recursos Da sua inteligência Porque O criaste Livre Tu lhe has dito Tirarás Da terra O alimento Com o suor Da tua fonte Desse modo Fizeste Do trabalho Para ele Uma obrigação Afim de que Exercitasse A inteligência Na procura Dos meios De prover As suas necessidades E ao seu Bem-estar Uns Mediante O labor Manual Outros Pelo labor Intelectual Sem o trabalho Ele se conservaria Estacionário E não poderia Aspirar A felicidade Dos espíritos Superiores Eu acho Acho que aqui Já é o bastante A nossa oração Nós pedimos Muito Pedimos 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 E queremos Tudo A tempo E a hora Não temos O que é A paciência De esperar Que as coisas Aconteçam E como sempre Eu digo Enquanto a gente Espera Que os nossos Pedidos Sejam Concedidos Vamos trabalhar Vamos colocar Mãos A obra Vamos Transformar As nossas vidas Sempre Para melhor E Não ficar Só naquele Pedido Tem que ser Agora Ora não gente Vamos ter calma Vamos ter paciência E além de tudo Ter fé Muita fé Para que as coisas Aconteçam E se não acontecer É porque Nós ainda não estamos Sendo merecedores De tal pedido Só queremos lembrar Que Allan Kardec Lá no capítulo Primeiro Desse livro O Evangelho Segundo Espiritismo Nos fala Das três Revelações Moisés Jesus E o Espiritismo Então Jesus Como revelador Ele veio trazer A terra A ideia Do reino Do reino De Deus Que não tem Nada a ver Com qualquer Tipo de reino Aqui na terra Porque de modo geral Os reinos da terra Eram exercidos Por pessoas Desequilibradas Se a gente Se a gente for Estudar a história Nessa era Principalmente na idade média A gente vê Quanta barbaridade Quantas insensatezes Foram feitas Por reis Que tinham como missão Estar no poder Para desenvolver a felicidade Dos seus súbditos Mas isso Isso não Acontecia E Jesus Também Falava Do reino E esse reino De Deus Está relacionado Com a vida Futura Não é Algo Que vai acontecer Não é um local É um estado Da alma De todos Aqueles Que Fazendo o bem Estarão mudando As coisas Em seu redor E com isso Também evoluindo Então Quando Jesus Fala Venha a nós Seu reino Ele estava falando Dessa possibilidade De nós Através da prática Do bem Evoluirmos E atingirmos Esse estado De estar no reino Que é Uma situação Mais Abençoada Mais feliz Das almas Ou dos espíritos Na vida Futura É como o senhor Falou Esse reino Que se esperava Ou esse rei Seria um rei De poder Mas o poder Através da força Do domínio E ao contrário O senso É um rei É um pai De amor De bondade E como diz aqui Observar as leis E submeter Sem que chumes A seus decretos É como um pai De família normal Hoje Que quer o melhor Para o seu filho E coloca Algumas regras Que tem que ser Respeitadas Algumas vezes Impostas Mas nunca um pai Que vai querer O mal do seu filho Então as vezes Essa compreensão Ela demora um pouco Como para nós também Na nossa evolução Para entender Essa Essa necessidade Da gente Ver Esse ensino moral Que é o que a gente Precisa Para poder Evoluir É porque Como diz É a fonte De toda sabedoria E sem ele A gente nada pode Então fazer a vontade Dele aqui na terra Significa exatamente isso A gente aprender Reaprender Sempre Evoluir sempre Através Dessa vontade Que essa é a vontade Dele para um filho Um pai de bondade E até César Nós observamos Que de modo geral Os pais aqui na terra Agem na contramão Dos designos de Deus Por que? Por exemplo De vez Às vezes Nós Somos enfrentados Com uma notícia De uma grande empresa Que Depois de um certo tempo De existência Ela foi a falência Fechou Não E quando a gente Vai analisar o motivo É que Quem começou a empresa O pai Aquele cidadão Que começou a empresa Ele muitas vezes Deixou de dormir Não tinha férias Trabalhava dia e noite Para construir Para que aquela empresa Querecesse E que isso transformasse Num grande patrimônio Para os filhos Entretanto Às vezes Esses pais Não tinham tempo De cuidar dos filhos Não prepararam os filhos Para dar continuidade E também Muitos Não respeitaram As tendências Do filho Então Muitos até Alguns filhos até Tentaram Administrar aquela empresa Durante algum tempo Mas Não era a tendência dele A aptidão Do filho Não era para o comércio Não era para Era uma imposição Eu sou médico Eu quero que você seja médico Exato Então O pai não pode querer impor Como Deus não impôs Tanto nos impôs Que nos deu O livre-arbítrio Perfeito Então Deus Ele É um cuidador Mas Respeita As nossas Ideias A nossa vontade É lógica Até um certo ponto Mas O livre-arbítrio Que ele nos deu Exatamente para isso Somos responsáveis Mas é como nós ouvimos hoje A gente vai aprendendo Pelo amor ou pela dor Dependendo do tempo Tem dois caminhos Você escolhe o melhor Ou o pior Quando disse aqui O pão nosso De cada dia O pão nosso De cada dia Nos dá aí hoje As pessoas Estão muito preocupadas Em ter mesa farta Vem Natal aí gente Vem Natal Todo mundo quer comprar Bacalhau Mesmo não tendo condição Mas quer o bacalhau Na mesa Quer a mesa Cheia de fartura Mas esquece Do motivo do Natal Que é Comemoração Do nascimento De Jesus Esquece Que nos seus lares É o dia Que se consagra Que se espera Mais do que nunca A visita dele Não é? E como gente? Como receber Jesus? Como? Com amor Com bondade Fazendo o bem A caridade É isso que ele quer de nós Ele não quer mesa farta Chegar e encontrar a mesa Não é? É como ele falou Para o Zaqueu Eu vou Vou cear Vou à sua casa E sentar Meia a mesa contigo E o Zaqueu Ficou radiante Desceu da árvore E correu em casa Para colocar Aquela mesa farta E ele Não é isso Que ele queria Mesa farta Não é Ele queria sim Que o nosso coração Estivesse farto De amor Não é? Farto de bondade De caridade De De tudo de bom Que Jesus trouxe à terra O negócio é o seguinte Jesus Passou por alguém na rua E falou para ele Hoje Eu vou cear contigo Aí ele foi Ele não foi não Ele Aí o que A pessoa era tão pobre Que simplesmente Assou um Um frango E botou lá em cima da mesa E ficou esperando Jesus Aí veio um Primeiro Bateram na porta Ele foi atender Era um Mendigo Pedindo Pedindo alguma coisa Estou com fome Quero comer Aí ele virou Lá dentro Sozinho Ele falou Jesus Desculpa Mas eu vou dar Uma coxinha para ele Deu a coxinha para ele Daqui a pouco Vem outra Uma garota Também Bateu na porta Ele tirou a outra coxa E deu para ela Aí quando Jesus realmente chegou Bateu na porta Ele mandou ele entrar Entra e fique à vontade Senhor Aí O que eu tenho Para lhe oferecer É isso aqui Ele disse Eu estou satisfeito Com as duas coxas Que você me deu Exatamente Então a gente vê Que tem várias contas Várias histórias Que retratam Realmente O que nós Devemos fazer E lembrar que Quando Jesus Falou do pão Ele falou de cada dia E não para o ano inteiro Então a gente não tem Que ter essa Como a Cleia falou Essa ganância De querer sempre Mais, mais, mais Inclusive Acaba muita gente Jogando comida Afora Porque Exagerou na quantidade É Então vamos A leitura Da nossa poesia Que está contida No livro Parnaso de Alentúmulo O primeiro livro Psicografado Por Francisco Canto Xavier Por diversos espíritos E se intitula Ave Maria Pelo espírito de Amaral Ornelas Ave Maria Senhora Do amor que ampara e redime Ai do mundo se não for A vossa missão sublime Cheia de graça e bondade É por vós que conhecemos A eterna revolução Da vida em seus dons supremos O Senhor sempre é convosco Mensageiro da ternura Providência dos que choram Nas sombras da desventura Bendito as suas vozes Rainha Estrela da humanidade Rosa mística da fé Lírio puro da humanidade Entre as mulheres Sois vós A mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança E anjo de nossas vidas Bendito o fruto imortal De vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura As dores além da cruz Assim seja para sempre Ó divina soberana Refúgio dos que padecem Nas dores da luta humana Ave Maria Senhora Do amor que ampara e redime Ai do mundo se não for A vossa missão sublime Assim Senhor Nós estamos nos momentos finais De nossa reunião Queremos mais uma vez Agradecer a Deus Pela oportunidade De entrarmos nos lares de vocês E lembrarmos que O Natal está chegando E quando nós pensarmos Na nossa mesa farta Lembramos daqueles que não têm Um pedaço de pão Para comer nesta noite Que pelo menos Não pudermos distribuir O que temos Que nós possamos orar Por muitos e muitos Que estão jogados Nas ruas Muitas famílias Muitas famílias Que não têm Nem um sapato Nem um vestido Para colocar Na noite de Natal Mas que seja De amor E de bondade Os nossos corações E que possamos Na oportunidade Ajudar Aos mais carentes Obrigado por tudo Graças a Deus Nós queremos Ainda lembrar Nesse minutinho Que temos De que A rádio Precisa muito Da nossa ajuda Financeira Portanto Aqueles que ainda Não participam Do clube da fraternidade Procurem se informar A respeito De como Fazer parte Desse grupo De manutenção Da nossa emissora E aqueles Que já Estão Como componente Desse Desse clube Não deixarem De efetuar Os seus Suas contribuições E como A galera lembrou Que o Natal Está chegando Vamos ver Se a gente consegue Além da contribuição Normal Quando sai o décimo Terceiro Reservar Uma parcelazinha Também Para a rádio Muita paz Este foi mais um programa Culto Cristão No ar Que ofertamos Ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Nesse mesmo horário Tchau 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 Tchau